Seguindo, 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 seguindo! FIDITLE ! Femi! Femi! Como foi? Basculpa! Verde! Como você acha? Como é isso? Sou alguém como tá cansa am페? Como som? Você não pode ajudar. Quanto Pauscheiro? Un dia?! Quem? Ei, filho. Co, 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 co. Onde está o que, onde está você? Nesse desenho, cara, 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 cara. Olha só uma coisa em ci Livre. Ah! Olha é um te, rap. Ei, deixa eu te dar simbônio. Não me pago. Seidim. Seidim. Eu não me pago em todos. Não, não, não. Não, não. Sim, o que a gente a falar do que é o que a gente fala do que se faça. Kê quer dizer que não é isso. Eu não sei se falar bem. Então, você não está fazendo o que ele vai ter francisco? Eu não acho ele e não vai ser o que ele vai ser o que ele pode ser goado. Isso é isso, mano. Eu não acho que ele vai ser o que ele vai ser. Ele vai ser o que ele foi... Eu não acho que ele vai ser mais... Não é assim mesmo. Eu não sei o que ele vai ser mais só que ele vai ser mais após... Ele vai ser... Não! Eu sou de Carlos White NOOOOO O que você quer dizer? Carlos White Carlos White Ok Ninguém quer ir para o seu destino, Abim Ninguém quer ir para o Naimba Ninguém quer ir para ele Ninguém quer ir para ele Abim? Ok Stand up Stand up Mess, Maxi Mess Naimba Adi, come Naimba Naimba Stand up Stand up Naimba Max, Max, Naimba 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 Jesus Christ Eh? Get out Get out Naimba Lord Sky on the feet Lord Sky on the feet Ooh Nuh 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 I'm sorry 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 Some say that I'm blind I'll be my way There's nobody like me